Boa noite Silvia, boa noite para o pessoal de casa. Exatamente, é esta agora a linha de investigação da Polícia Civil aqui de Aparecida de Goiânia. Inclusive, nós estamos aqui em frente à Delegacia de Investigações de Homicídios, que já iniciou todo o procedimento, inclusive uma perícia foi feita no local e já descobriu que os pais, o padrasto e a mãe desta criança foram assassinados a tiros. Agora a polícia quer saber o que aconteceu, o que aconteceu antes da criança ser encontrada nesta casa no setor Estrela do Sul aqui em Aparecida de Goiânia, porque segundo informações, essa criança já estava pelo menos 24 horas sozinha nesta casa. E quem teve a informação do abandono, da situação dessa criança, primeiramente foi a Guarda Civil aqui de Aparecida de Goiânia. Inclusive, nós estamos aqui com o comandante Weber Júnior, que vai dar mais informações para a gente, Silvia, porque quando vocês chegaram lá no local, vocês até acreditavam que a criança estava morta. Boa noite. Boa noite a todos, boa noite Silvia. Sim, a Guarda Civil recebeu uma denúncia por volta de oito e meia da manhã alegando o seguinte, que havia uma criança gritando no interior de uma residência. A equipe composta pelo JCM Wallace e sem serviço chegou no local, não percebendo ali nem um grito, mas resolveram fazer o adentramento na residência. Entrando no local, que já faria com uma criança nua, inconsciente, na sala da casa. E o que mais chamou a atenção no momento em que vocês chegaram lá? Porque várias situações estavam envolvidas ali naquele momento que vocês chegaram, né? Sim, a casa é totalmente insalubre, sem condições humanas de sobrevivência. E a equipe percebeu que a criança colocou farinho de trigo dentro do vaso para poder se alimentar e ter um pouco mais de resistência. E a equipe pegou a criança, levou até o hospital Marlene Terceira, chegando no local, foi encaminhada por UPA Flamboyan e está agora sobre a custódia do Conselho Tutelar e Assistência Social de Aparecida de Goiânia. Comandante, agora antes mesmo de vocês receberem esse comunicado, já tinham ali suspeita de a criança e já estavam algum tempo abandonada, né? Porque ela estava chorando bastante na noite anterior. Sim, a gente acredita que esteja aí 24 horas sozinha. Aí logo após esse meio-dia a gente recebeu a notícia que a Polícia Militar tinha encontrado os pais, possivelmente os pais, mortos no setor Serra das Areias, próximo ali à área de preservação ambiental. Vou fazer uma pergunta, repasse por favor ao representante da Guarda Civil. A minha pergunta é simples. Esse casal encontrado morto, né, jogado ali, os corpos jogados numa região de Serra, eles teriam, esse casal teria envolvimento com o mundo do crime ou não? Seriam usuários, seriam traficantes? A polícia conseguiu puxar a ficha? Que eles sejam usuários de drogas, né, estejam envolvidos no mundo do crime, que possivelmente foram encontrados mortos, devem ter algum envolvimento com o crime, sim. Logo que vocês encontraram a criança, já receberam essa informação de que o pai, o padraço e a mãe já estavam mortos? Sim, a gente, a denúncia foi por volta de 8h e meia, 9h, quando foi por volta de meio-dia, a gente recebeu a informação da equipe da Polícia Militar, da CPE, que haveria encontrado os pais, que são possivelmente os pais da criança. Comandante, voltando ao estado da criança, vocês chegaram lá e viram uma realidade bastante assustadora, né? Sim, assim, a gente doeu o coração, né, de falar assim, a gente lida com várias situações, assim, no mundo do crime, mas você pega uma criança desfalecida, praticamente sem pulso, naquele lugar totalmente insalubre, sozinha, é bem complicado. Nós não somos investigadores, também não somos peritos, mas dá para ter uma noção de que essa criança foi abandonada e os pais levados de lá, a porta estava trancada, como é que vocês chegaram até esse local e o que vocês encontraram lá? A porta estava trancada, foi possível fazer o arrombamento da porta para poder entrar dentro da residência, porque o vizinho já havia relatado que a criança se encontrava lá dentro. E ela estava desfalecida, praticamente, né? É, estava desfalecida, só que um de nossos guerreiros aqui tem curso de primeiro socorro, fez a reanimação da criança e levou-me exatamente para o hospital. Silvia, a criança foi entregue ao Conselho Tutelar, inclusive, nossa equipe está se deslocando agora até o Conselho Tutelar, que fica bem próximo onde nós estamos aqui, e nós vamos trazer informações sobre o estado de saúde dessa criança e, a partir de agora, como fica a situação deste menino de três anos de idade depois desse sofrimento todo. Silvia?